No vídeo de hoje vamos falar sobre uma nova oportunidade, uma nova função de investimento lançado aí pelo Banco Digital Nubank, né? E a gente vai ver aqui até o final se é uma boa oportunidade aí pra você que tá entrando no mundo dos investimentos, tá saindo da poupança, tá aí conhecendo um pouco mais sobre os investimentos financeiros e essa é uma boa proposta pra você conhecer um pouco mais aqui sobre os investimentos, né? Você vai sair aqui sabendo até o final se vale a pena, se é uma boa oportunidade essa nova função de investimentos aí do Nubank. Mas antes, por favor, se esse vídeo te ajudar, apoia aqui o canal, já curte, comenta, liga o sininho de alerta pra receber mais novidades como essa, deixe teu comentário aí do que você gosta mais, se você realmente vai investir nessa função, se você já tá investindo, né? Me conta mais e acompanha aqui o vídeo por inteiro. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra e venda ou de investimentos, é apenas uma forma educativa de passar mais conhecimento aqui através desse canal. Lembre-se de se aprofundar sobre seus investimentos pra você decidir da melhor forma. Começando mais uma vez aí a gravar nossa tela aqui do aplicativo do Nubank, né? Vamos aqui pra parte de investimentos pra gente ver essa novidade, essa nova função de investimento que o Nubank trouxe há pouco mais de duas semanas, tá gente? Pra concorrer diretamente com o Tesouro Direto, o Tesouro Selic do governo. Então a gente vai entrar aqui nos investimentos e vamos aqui em fundos de investimentos, né? São pacotes com diversos tipos de investimentos escolhidos pelos nossos especialistas. É quando você entrega ali o seu investimento pra que o time de investimentos do Nubank possa trazer a melhor rentabilidade pra você de acordo aí com as suas escolhas, tá? Aqui, claro, tem escolhas com mais risco e escolhas com menos risco. O que a gente vai se ater aqui, gente, é ao Nucelic Simples, né? Que aí, ó, tá até grifado aqui como novo, ó, um fundo de renda fixa de baixo risco que investe majoritariamente em títulos públicos. Vamos conhecer aqui, ele tá falando, ó, renda fixa 100%, tá? Vamos conhecer aqui um pouco. Aqui ele já tá mostrando, ele já vai mostrar aqui várias vantagens, né? E tudo que você precisa saber antes mesmo de conversar a investir, ó. Ele tá dizendo que o fundo já rendeu aqui 10,53 desde o início do fundo. A gente pode conhecer aqui, depois eu vou clicar aqui nessa evolução pra gente ver melhor. Aqui, alinhamento do perfil com o meu perfil, né? De baixo risco, que eu coloquei como investidor conservador. Aqui, o mínimo que você pode investir são 100 reais. O resgate, isso aqui é muito, muito importante. Em até um dia útil, ele dá aqui mais definições sobre o resgate, né? Que fala aqui um pouco mais sobre como é esse dia útil. E o que é, né? Ele fala aqui, ó. É um fundo que visa obter retornos similares à Selic com taxa de administração inferior à custódia do Tesouro Direto. Fica aí até o final que eu também vou te explicar um pouco mais sobre isso. Seu principal foco está em investir em títulos públicos federais. E a estratégia que o Nubank usa pra isso, né? Ele vai contando aqui pra você também. O Nucelic simples é composto majoritariamente de títulos públicos prefixados no Tesouro Nacional. As LFTs, a sua rentabilidade está atrelada à taxa básica de juros da economia. Então, está atrelado à Selic, né? Se você não sabe, a Selic, taxa de juros da economia, hoje, gira em torno de 11,25. Agora, tá? É renda fixa 100%, majoritariamente renda fixa. E aqui eu tenho material comercial, os horários de investimento e de resgate, taxas de impostos e custos e o documento do fundo, tá? Isso aqui é tudo importante pra gente ler. Então, vamos começar aqui, ali, né? Na parte de cima e vamos conhecer mais um pouco aqui da evolução, ó. Aqui desde o início, 10,53. E ele faz, a taxa referencial aqui seria a Selic, que rendeu 10,86. Eu vi, já na lâmina, já li, antes de mostrar aqui pra vocês, que ela tá rendendo ali 97, 98% do CDI. Então, tá muito próximo, como vocês estão vendo aqui. Então, ele dá um exemplo aqui. Se você tivesse colocado 100 reais, né? Em um ano, é que a gente tem que dizer que é um ano, né? Porque essa taxa aqui é pra um ano. Renderia 110,53. Então, mil reais renderia 1100, 1100, alguma coisa, 1153, provavelmente, alguma coisa assim. Não vou calcular aqui, depois calcula aí pra mim. CDI teria rendido 110,86. Teria rendido mais, né? Mas tá muito próximo. E aqui, ó, material comercial do fundo. Depois eu vou ver aqui. E os últimos 30 dias, ele mostra também, ó. Rendeu 0,83. Acima totalmente aí da poupança, né? Então, a gente já nem cogita aqui falar sobre poupança. Nesse caso, ele é um fundo mais vantajoso do que a poupança. E a Selic, 0,86. Aqui ele também faz uma simulação de quanto é que teria rendido no mês, tá? Ó, vamos simular aqui. 100 reais teria rendido 83 centavos. Mil reais teria rendido 83 reais, né? E se fosse 100 mil reais, teria rendido 830. Olha só, gente. A gente pensa que, né, de pouquinho em pouquinho, é que a gente vai crescendo aí os nossos investimentos. Aqui, vamos ver o que ele fala mais. Invista a partir de 100 reais. Então, a taxa também, uma barra muito baixa aí pra você começar a investir. E aqui, sobre o resgate. Vamos saber mais aqui. Ele fala, ó. É concluído no mesmo dia, se for feito antes das 14 horas, o resgate. Dias da semana, depois das 14 horas ou finais de semana, demora um dia útil. Então, você não pode resgatar sábados e domingos se você conseguir reaver esse dinheiro na segunda-feira. E o resgate no mesmo dia, fala assim. Pedidos de resgate caem na sua conta do Numenk no mesmo dia, se feitos dias de semana até as 14 horas. Dias da semana, depois das 14 horas ou finais de semana, um dia útil, como tá falando aqui, tá? E aqui, vamos ver o que tem mais. Renda fixa. Aqui ele já fala, ó. Ideal pra quem busca investir com maior estabilidade. Os fundos de renda fixa possuem menos risco por serem atrelados à taxa de juros, como, por exemplo, a taxa Selic, tá? Tem um material comercial. A gente pode ver aqui também. Na verdade, eu até já abri, gente. Pronto. Voltando aí, mostrando o material comercial, ele mostra aqui um gráfico, né, de evolução e de onde o fundo tá investindo, né? Vamos abrir aqui rapidinho, ó. No Selic, material comercial 2023. E aqui tá, ó. LFT de março de 2026, 2027. LFT de 2028. Ó, praticamente 54% é investido dessa forma. E aqui ele mostra uma evolução. Então, em comparação, ó, o fundo, o CDI e a porcentagem do CDI. Chegando aqui no final, ó, ele tava aqui, nesse momento, em 8,87%, 9,16% e 97% do CDI. É só um, um, uma, 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 uma pincelada aqui sobre o fundo. E aqui tem uma lâmina, né, falando sobre as informações essenciais do fundo. Você pode baixar essa lâmina, ler e se aprofundar aqui sobre as regras do fundo, tá? Então, no mais, eu fiz aqui um pequeno comparativo pra você ter uma ideia, uma noção se o fundo vale a pena ou não. Se vale a pena pra você ou não no momento que você tá, na fase que você tá sobre investimento. Se você precisa desse valor resgatado com uma certa urgência. Se você não precisa. Então, tudo isso afeta as formas de como você vai escolher aí o seu investimento. Então, eu vou comparar o fundo Selic Nul Simples, né, com o Tesouro Direto. Pra vocês verem o que que vale, o que que vale mais a pena pra você nessa sua fase de investimento. Então, eu separei aqui alguns pontos e vou falar aqui pra vocês, ó. Preferencialmente o Nul Simples, né, o Nul Selic Simples. Investe em renda fixa, né, 100%. O investimento mínimo, 100 reais, como vocês viram. Investe em vários títulos do Tesouro, diferente de você investir sozinho em um título só. Investe em LFT, que é a letra financeira do Tesouro, o antigo Tesouro Direto. Fui olhar a definição aqui, também era nova pra mim. Tem comicotas, né? Isso aqui já é uma desvantagem porque ele vai, a cada seis meses, ele vai comer um pouco do investimento que você fez. Isso é uma regra do governo, tá? E sobre os impostos. Tem imposto de renda regressivo, tô falando aqui agora, tem ali também pra vocês lerem no aplicativo. O IOF também é regressivo, então você só pode tirar depois dos 30 dias pra começar a render, tá? Mesmo com baixo risco, pode ter uma rentabilidade negativa por conta das oscilações do mercado. Isso pode acontecer, é um risco muito baixo, mas pode acontecer, certo, gente? Então você tem que estar ciente disso. E aí uma vantagem legal aqui é que tem um prazo curto de resgate, eu coloquei aqui um a dois dias, e o NUSELIC simples cobra 0,19. É só um décimo ali, não é nem um décimo, né? É uma fração a menos do que o Tesouro SELIC, vocês vão entender agora. Agora falando aqui um pouco das vantagens e desvantagens do Tesouro SELIC pra você refletir aí. Então, o Tesouro SELIC, o investimento também é baixo, mas é mais alto do que o NUSELIC simples, né? O Tesouro SELIC você começa investindo 143 reais, certo, e 87 centavos. A taxa administrativa ao ano é 0,20, mas tem uma vantagem. Você só paga essa taxa administrativa se você estiver investindo mais de 10 mil reais naquele ano, né? Não tem comicotas, uma vantagem. Não tem rendimento negativo, outra vantagem. Paga imposto de renda regressivo, né? Uma desvantagem aí, paga aquele imposto lá que vai de 22,5% até 15%, né? Se você deixar 22,5% até seis meses e 15%, você só paga se você deixar acima de dois anos. Porém, né? No caso aqui, outra desvantagem é que o prazo é mais longo pra você resgatar. Se você resgata antes, você pode ter ali uma variação no seu rendimento. Não que você vá ter prejuízo, mas você não vai receber o rendimento na sua totalidade, porque os prazos do Tesouro SELIC são, e você pode resgatar, mas são prazos mais longos, de pra dois, três anos de investimento, de tempo de investimento. Então, sabendo dessas informações e dessa novidade, né? Se você é mais conservador, talvez você vai escolher, ainda assim, mesmo com essa nova opção, você vai escolher o Tesouro, né? Por ser realmente um investimento mais conservador, mais seguro, porém, você tem que estar aí de cabeça fria pra deixar por mais tempo aquele valor. Se você é um investidor que tá querendo conhecer, se você tem uma grana aí reserva pra conhecer esse tipo de investimento, como esse do Nubank, né? O NUR SELIC simples, né? Da Nubank, essa novidade. Assim como eu, talvez, também colocaria, pra aprender um pouco mais, pra ver como se comporta o fundo, se vai realmente render negativamente ou só positivamente. Você pode se surpreender com esse investimento. Então, fica aqui essa pergunta aberta pra você. Você investiria no Tesouro SELIC, ou você investiria hoje no SELIC simples da Nubank? O que vale mais a pena aí pra você? Então, deixa aqui nos comentários se você já tá investindo, se você já conhecia. E aproveita pra curtir, comentar e ligar o sininho de alerta aí pra receber mais vídeos como esse. Um forte abraço e até o próximo vídeo.